Nesse programa, o Igor conheceu um time que manda bem no humor para a web. E tem também o reencontro de um grupo de dança da Favela da Maré, no Rio de Janeiro, dez anos depois, no documentário A Alma da Gente. E o meio ambiente, mais uma vez, nas telas do FICA, o Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental. Tem ainda o nosso colunista e a minha entrevista com o ator Rodrigo Pandolfo. Vários motivos para a gente se ver na TV Brasil, sábado às 10 da noite, na sua revista do cinema brasileiro. E aí